Fala galera, beleza? Johnny Knox Civil aqui com mais um vídeo hoje pra vocês. Manos, chegou o dia tão esperado, o sorteio do Randspin, beleza? Terça-feira hoje se encerrou, tá? As inscrições aí pro sorteio. Sorteio totalmente grátis. O ganhador ou ganhadora vai receber na sua casa esse Randspin, mais dois adesivinhos do canal Johnny Knox Civil, beleza? Então é isso aí, já estou aqui na página de sorteio. Vou finalizar o sorteio agora, nesse exato momento. Temos 71 participantes até agora. Então, o meu agradecimento a todos vocês que compartilharam, que curtiu, que esteve comigo nessa semaninha aí do sorteio, né? Fizeram algumas perguntas também, respondi todo mundo. Então é isso aí, pessoal. O meu agradecimento a todos vocês mesmo. Estamos quase chegando a 13 mil inscritos no canal. Estou muito feliz e a tendência é crescer cada vez mais, beleza? Então é isso aí, vamos finalizar aqui o sorteio, vamos começar. Gostaria muito de fazer esse sorteio ao vivo pra vocês, mas a minha internet não suporta nada, galera. Pra vocês terem uma noção, ó, estou enviando um vídeo desde cedo, tá 80%, tá? Já faz já desde cedo. Falta 2 horas e 16 minutos, mano. Muito foda mesmo. Beleza, então é isso aí, pessoal. Estamos aqui com 71 participantes nesse exato momento. Eu vou clicar agora em sortear. Então, boa sorte a todos e vamos ver quem vai ser o sorteado ou a sorteada desse Randspinning. Beleza, galera? Apenas um ganhador serão, tá? A gente consegue colocar dois, mas a gente vai sortear um Randspinning só dessa vez. E estou pensando em fazer um sorteio por mês aí no canal, galera. Então vamos lá, manos. Que rufem os tambores. Quem vai ser o ganhador do Randspinning azul do canal de Olenox Civil? Agora a gente vai ver. Cliquei. Sorteou. Minhas mãos estão pro alto, galera. Uh! Boa! O que eu vejo? Sorteio foi realizado com sucesso. Ok. Vamos lá. Ver resultado. Vou clicar em ver resultado, galera. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar. Quem ganhou? Então vamos lá. O Robson Alves. Robson Alves, você foi o ganhador desse Randspinning do canal de Olenox Civil. Beleza? Vou entrar em contato com você agora. Vou colocar também, galera, um print dessa tela aqui lá no meu Instagram e vou colocar também na página do Facebook, a página do canal de Olenox Civil e da minha página pessoal. Ok? Então já vou colocar nesses exatos momentos. Agora são 18 horas e 15 minutos. Já vou tirar a foto e colocar lá. O ganhador já vai saber. Manos, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar em contato com ele. Vou confirmar tudo certinho se ele foi inscrito no canal, se ele compartilhou a publicação e entrar em contato com ele. Se tiver tudo ok, eu já vou enviar amanhã mesmo pra ele esse Randspinning. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos vocês com carinho. Muito obrigado mesmo. Um abraço forte do Johnny a todos vocês. E eu queria que mais pessoas ganhassem, né? Não apenas um. Eu queria que todos vocês ganhassem, mas o meu canal ainda é pequeno e eu não consigo fazer um sorteio gigantesco ainda. Mas se Deus quiser a gente vai conseguir mais pra frente. Beleza? Então é isso aí. Boa sorte e até a próxima. Fui! Boa sorte e até a próxima.